Opa, beleza! Olha só esse cenário, olha só esse cenário! Estou aqui no mercado para fazer as minhas compras e eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, então vem comigo porque a rainha da pechincha começa a atacar, porque a gente tem limites hoje, hein? Será que a gente consegue? Eu quero, ó! Preço! Já começou, olha lá. Já está pechinchando pelo encarte, pegando a lista. Menino, isso aqui é para agilizar a nossa vida dentro do mercado. A gente já vai vendo o que já está na promoção aqui, ó. Leite, leite, café. Não trouxe uma rainha também para a gente sair riscando, sabe que eu tenho toque? Ah, nesse calvinho, nesse calvinho. Ih, mas ó, esse aqui está mais barato. Torteio! Me conta aqui, me conta aqui! Tem o aniversário, oi? Explica a sua oferta, esse sorteio que está rolando. A oferta é o seguinte, você vai fazer as suas compras no valor de 100 reais, e aí você vai pegar, cadastrar lá no site da promoção, e você vai participar do sorteio de um carrinho de compras por dia no valor de 300 reais, e mais um caminhão de prêmios que está avaliado em mais de 20 mil reais. É bom, hein? Será que eu consigo? Participe! Será que eu vou conseguir? É só comprar já! Um pé que foi. O espaço correto, confia que a missão é chegar na rua. Confia! e não confia e aí o beijão vim das crianças e eu também né que eu adoro fazer vou levar esse aqui tá mais barato às vezes eu fico em dúvida se eu levo o máximo esse aqui o com brasil a doce que o meu amor a doce cá a gente começou o negócio agora vou pegar uma demerara pra gente demerara a gente está consumindo bastante agora esse açúcar aqui ó ele é menos refinado demerara não pode faltar o petex vou levar esse porque tá bem em conta mediante esses isso aqui é para você parar de jogar bala de casa fora que não deu a dica para 10 carol deve colocar a alfombra sabão em pó sabão em pó eu tenho usado muito esse vocês já sabem né porque gente esse com dois quilos tá 7,98 tá muito bom tá muito bom e ele lava a roupa muito bem aí que que eu faço aquela caprichada uma maciante para a roupa ficar cheirosinha né amor gosto muito desse aí eu opito também por pegar refil um pouco assim que aí sai bem em conta também eu já tô dando a diga pra você não dá mole no mercado sete reais digamos assim porque são centavos você leva quase o dobro aquela que já faz amizade no mercado lá 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 já conseguiu uma caneta que brincadeira o rapaz ele do leite me emprestou e meu deus já não tá dando o negócio que ele já não acabou o espaço está acabando e ele já não acabou olha a expectativa tudo bem separado tudo bem arrumadinho tá empilhado olha meu gente é um leite em cima do sabor de pó uma vassoura ali pode falar da minha vassoura dá pra fazer um mix muito bom você coloca iogurte eu gosto muito ó coloca o que iogurte 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 e aí e aí e aí e aí e aí eu adoro batata doce a minha intenção era fazer um escondidinho eu nem sei fazer escondidinho de batata doce tem que é bom é mara se você tiver uma receita pra me passar comenta aqui nos comentários que eu tô louca pra saber a receita hein gente não tô acreditando olha isso aqui vários do de chocomousse eu nunca encontro é sempre um ou nenhum essa massa de bolo aqui é muito boa eu falo mesmo pai do pau falo meu Deus porque gente se você pegar essa dica você vai falar poxa bem que a Carol avisou é muito boa mesmo e esse aqui que é o chocomousse ele é diferente desse aqui de chocolate o de chocolate ele fica realmente com a texturinha de bolo de chocolate mas o chocomousse gente é surreal e é muito fácil de fazer tanto que no meu aniversário não foi amor? foi no meu aniversário foi o Wagner que fez pra quem acompanha também os vlogs aqui do canal já teve vários também no aniversário do Wagner eu fiz esse aqui ó que foi o de festa e é muito gostoso todo mundo fala bem e tudo é muito bom olha essa acho que eu vou levar ó granola com banana e canela mix de cereais olha tem até uva e linhaça humm esse que eu vou levar eu peguei primeiro eu peguei primeiro eu peguei O ultimo item é que a gente não pode deixar o que? o vontel Então já vim aqui pegar cloro, água sanitária, não sei como você costuma chamar. Eu, gente, não fico sem, porque quem tem cachorro sabe, tem que limpar a casa, deixar ela bem limpinha, sem bactérias. E aí eu já vou aproveitar para pegar aqui e vamos ficar, só que a gente tem tempo. E aí em casa, é claro que eu vou filmar aqui os bastidores para vocês, mas em casa eu vou mostrar a lista e vou colocar tudo lá para vocês verem o coletivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos, chegamos Pegou tudo Ele já pegou aqui uma boa parte Estamos chegando em casa Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele Obrigada, meu Tcharam, já cheguei em casa Já coloquei tudo aqui em cima Na dispensa Como eu sempre faço, ó, com uma aqui Pra gente poder conferir tudo que eu trouxe Acabou, gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tava reparando que ela passou um bocadinho do nosso limite Eu sempre boto um limite assim de 300 reais Até pra mim, pra eu ter um controle Só que dessa vez Eu tava olhando, menina, quando eu cheguei aqui em casa Eu não tinha meia beira nada Então valeu, dessa vez valeu ter passado um bocadinho Porque realmente Eu coloquei a casa em ordem Opa, a dispensa em ordem Bom, então deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês Eu trouxe esse extrato de tomate Que eu gosto bastante Trouxe esse vinagre de maçã Aqui O leite de coco Essas misturas Que é feijão, arroz Trouxe o bolo Macarrão Açúcar Macarrão instantâneo pra alguns diazinhos O leite Leite mousse Que é sempre bom pra, né Final de semana fazer um docinho Uma sobremesa E trouxe nescau Azeite Trouxe bastantes coisas Também pra fazer a dieta, né Ao longo da semana Como granola O wrap Açúcar demerara Aveia Teve isso aqui Que foi a parte das Das verduras, né Legumes e tudo Detergente E essa aqui é a parte da limpeza Teve também A parte dos frios, tá Eu trouxe bastante carne Trouxe frango Trouxe um pãozinho de queijo Pra fazer um lanchinho Trouxe bastante coisa Tem também algumas coisas Que eu já guardei Como queijo Manteiga Requeijão Suquinho Já tá ali na geladeira Então a compra, gente Foi realmente, assim Muito boa Compensou bastante Eu consegui aproveitar Bastante ofertas E eu acho que isso Fez agregar ainda mais Na hora das compras, né Ah, e falando em ofertas Eu tenho uma boa pra vocês Primeiro que o supermarket Está completando 10 anos De aniversário E tem oferta pra tudo Quanto é canto Você fica louca lá dentro Menina querendo levar de um tudo E o melhor Nas compras a partir de 100 reais Você já pode concorrer A carrinhos de compras E caminhão de prêmios No final da promoção E é fácil Se você quiser, assim Saber mais Se tiver com dúvidas É simples Você entra lá no Instagram deles E na bio tem um link Você clica lá Que você já vai direto Pro site Você tira todas as suas dúvidas De como você pode se cadastrar E eu também vou deixar aqui pra vocês E para as minhas carosetes Do Rio de Janeiro Está rolando um super sorteio Lá no perfil do supermarket Eu vou deixar a minha fotinho aqui, ó É só você procurar essa foto Você vai comentar Dois Instagrams De duas amigas Que você quer indicar Pra participar também Deixando lá Dois arrobas E seguindo o perfil do supermarket Você já tá participando E quanto mais comentários Aumenta a sua sorte Pra você ganhar Você vai ficar de fora dessa, menina? Podendo participar E ganhar um vale de 100 reais Ó Faz diferença, hein? Vou deixar o link aqui pra vocês No perfil No box de informações E também o arroba aqui na tela Então é isso Espero que vocês tenham gostado Vou falar o valor da minha compra Meu Deus Mas ó A nota é grande Quando a nota é grande É que você aproveitou Alta o seu coração Vamos lá, vamos lá Eu gastei Eita Jesus 400 reais Mas vamos embora Porque vai ter várias semanas aqui De comidas gostosas e deliciosas Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Ah, e outra coisa também Me comenta aí abaixo Se vocês querem ver Alguma receita nossa aqui Que a gente volta pra fazer pra vocês Tchau Tchau